Deu a louca aqui na prática, não é Letícia? Não mesmo! Recado pra vocês, você que tem um negócio próprio, ou você que é lojista, ou deseja ser aqui na prática, eles estão te oferecendo até 20% de desconto em toda linha de aramados, não é? Isso mesmo! Vamos pra promoção, tá vendo essa arara? Letícia, essa arara é super prática, né? Dá pra guardar os sapatos embaixo e as roupas nos cabides em cima, facilidade pura. E olha Letícia, de 275 por quanto? Fica 220 e ainda pode fazer em duas vezes no cartão. Maravilha! E olha só, provador. Toda loja precisa de um provador, né Letícia? Com certeza! Olha, de 37 reais você faz por quanto? Faz por 30 reais! Eita, que loucura, gente! E olha só, toda a linha de aramados como biombos, cestos, araras de parede e tem mais, a linha de gôndolas com 10% de desconto e todos os acessórios, Letícia, é isso mesmo? Todos os acessórios! E olha, tem as estantes também, não é? Estante dá pra guardar livros, dá pra colocar na dispensa, até mesmo dentro de casa pra facilitar e tem de diversas cores. Tem cinza, laranja, azul, preto, verde, vermelho. Olha, Letícia, muitas cores, muitas opções aqui, não é mesmo? Muitas! Sem contar também os manequins e diversas outras coisas pra lojistas, não é? Sim, você é lojista, pode vir aqui que você vai conseguir montar a sua loja. Maravilha, Letícia! Passa o endereço aqui pra gente. É a Avenida Guarulhos, 3798, Ponte Grande. E o telefone pra contato? É 4965-3595. Não perca tempo então! A prática sempre facilitando pra você. Vem!